Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Bom, hoje eu pretendo falar um pouco sobre quadriláteros circunscritíveis, o teorema de Pitot, que vai garantir a condição para que o quadrilátero seja ou não circunscritível. Mas antes eu queria falar um pouco sobre um ponto em relação ao círculo. É óbvio, dado um círculo e um ponto, ou esse ponto está sobre a circunferência, ou ele está dentro da circunferência, ou ele está fora da circunferência. Isso a gente já tinha visto e é muito fácil você identificar quando é que o ponto está no interior, quando é que ele pertence à circunferência e quando é que ele está fora. Basta você fazer a distância até o centro da circunferência e comparar isso com o raio. Se a distância do centro da circunferência até o ponto dado for igual ao raio, esse ponto está na circunferência. Se for maior do que o raio, ele está fora da circunferência. Se for menor do que o raio, ele está dentro da circunferência. Até aí tudo bem. O que eu quero é apresentar uma alternativa a isso. E a alternativa é a seguinte, eu vou pegar aqui uma circunferência, eu peguei uma circunferência qualquer aqui e coloquei três pontos. Um no interior, um pertencente à circunferência e um fora. Eu vou dar uma característica que só pontos no interior da circunferência possuem. Por exemplo, nesse caso aqui, P1, qualquer que seja a reta que passa por P1, qualquer reta que passa por P1 vai cortar a circunferência em dois pontos diferentes. Ou seja, vai ser uma reta secante à circunferência. É claro que dentre elas tem uma especial, que é a que passa pelo centro. Eu chamei essa reta lá quando eu falei dos elementos de reta normal. Então, por P1, todas as retas que eu traçar vão ser secantes à circunferência, inclusive a reta normal. Já no ponto P2, que é um ponto que pertence à circunferência, eu vou ter uma reta especial, que é a reta perpendicular à reta normal, que é essa daqui. Quando eu tomar a reta perpendicular à reta normal, essa reta foi que eu chamei lá na época que eu estava falando sobre circunferência, de reta tangente. Então, essa reta que eu fiz aqui, ela é tangente a essa circunferência. E aí, olha só, pelo ponto P1, não tem nenhuma reta tangente à circunferência. Pelo ponto P2, tem exatamente uma reta perpendicular à reta normal, exatamente uma reta tangente. Se eu agora pensar aqui no ponto P3, pelo ponto P3 eu consigo desenhar duas tangentes a essa circunferência. Claro, vão ser diferentes. E aí, o desenho está um pouco embolado aí, mas fica caracterizado assim, se o ponto está no interior da circunferência, eu tenho zero tangente. Se o ponto está sobre a circunferência, eu tenho uma tangente. E se o ponto está no exterior da circunferência, eu tenho duas tangentes. E aí, uma outra maneira de você identificar a posição relativa de um ponto sobre a circunferência. em relação à circunferência. Está certo? Na verdade, o que vai me interessar para essa aula é esse último caso, um ponto fora da circunferência. Eu vou mostrar daqui a pouco que... Eu vou fazer um desenho mais organizadinho aqui para a gente ver que se eu pensar no segmento que liga esse ponto ao ponto de tangência e esse ponto ao outro ponto de tangência, esses dois segmentos têm o mesmo tamanho. Isso vai ser importante aí para a gente continuar falando sobre quadriláteros circunscrutíveis. Bom, então vamos... Vou mostrar agora para vocês esse teorema que eu acabei de falar. E aí eu organizei aqui o teorema na forma de hipótese e tese. Não se, então, mas eu vou separar aqui para vocês o que vai ser a hipótese e o que vai ser a tese. Então, eu escrevi o seguinte. Ou seja, P é um ponto e λ uma circunferência de centro O e raio R tal que OP é maior que R. Isso aqui eu estou querendo dizer que o P é um ponto fora da circunferência. PT1 e PT2 são tangentes à λ. Como o ponto está fora da circunferência, existem essas duas tangentes. nos pontos T1 e T2. Então, o que eu quero... Essa parte aqui... É a minha hipótese, tá? E o que eu quero mostrar, no fim das contas, é isso aqui. Essa parte aqui vai ser minha tese. Ah, então, se tudo der certo, eu acho que vai, tá? No final, eu vou chegar à conclusão que PT1 é igual a PT2. Beleza? E aí, isso aí vai ser útil para a gente depois. Tá? Então, aqui eu fiz o desenho de novo. Aquele desenho estava todo bagunçado, porque eu só estava falando algumas coisas que eu ia precisar. Tá? Com a circunferência, que eu chamei de λ, que tem centro O e a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro vai ser igual ao raio, igual a R. Tá? Peguei um ponto fora da circunferência e por um ponto fora da circunferência eu consigo traçar duas tangentes. E aqui, essas semirretas aqui que eu desenhei, PT1 e PT2. Tá? É claro que isso pode se transformar numa reta se eu quiser para o nome. Tá? Legal. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho... Bom, para começar, eu vou ligar o centro O ao ponto P. também vou ligar O T1 e aí eu já sei como é tangente esse daqui é um ângulo reto e O T2 e aqui também é ângulo reto. E aí eu já de propósito deixei esse tamanho da mesma cor que esse esse segmento da mesma cor que esse porque os dois são raio. Tá? São raios. Então, isso daqui vale R e isso daqui vale R. Certo? É... Bom, deve ser fácil agora de ver se eu pensar nesse ângulo aqui se eu pensar nesse ângulo a distância de O até T1 é igual à distância de O desculpa, a distância de O até PT1 é igual à distância de O até PT2. Ou seja, PO é bissetriz desse ângulo verde que eu desenhei. Tá? Ou seja, na verdade eu posso fazer assim, né? Esse pedaço é igual a esse pedaço. Tá? E agora ficou bem fácil, né? Se eu olhar para esse ângulo aqui, ó vai de dois traços e esse aqui também é dois traços. Isso porque eu não quero usar nenhum caso especial de congruência. Estou usando umas coisas que a gente já conhece de triângulos mesmo. Aí agora olha para esse triângulo. O triângulo PT1O tem um ângulo amarelo um lado rosa e um ângulo verde. E o triângulo PT2O tem um ângulo amarelo um lado rosa e outro ângulo verde. Pelo caso LAL de congruência de triângulos esses dois triângulos são congruentes. Tá? Na verdade a gente tem um caso especial para triângulos retângulos e esse triângulo é retângulo porque isso aqui é ângulo reto aqui é ângulo reto. Tá? Tem um caso especial que é chamado de cateto hipotenusa. Tá? Todo triângulo que tem um cateto e uma hipotenusa iguais respectivamente iguais são triângulos retângulos que tem cateto e hipotenusa iguais são congruentes. Então esse triângulo já era congruente a esse. Mas se eu não quero usar o caso particular eu posso ir calculando os ângulos e usar as propriedades que eu já conheço de triângulo para mostrar que esses dois são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. E já que eles dois são congruentes eu acabei chegando à conclusão que eu queria. Ou seja, que esse segmento que esse segmento PT1 é igual a esse segmento PT2. Esse tamanho é igual a esse tamanho que era exatamente a conclusão que eu queria chegar. Vamos então usar esse teorema que a gente acabou de mostrar para provar uma parte do teorema de Pitot que vai ser o que vai nos guiar quando a gente estiver falando de quadrilátero circunscritivo. Bom, para começar um quadrilátero circunscritivo é um quadrilátero em que existe uma circunferência que tangencia os quatro lados desse quadrilátero. Bom, eu não vou me preocupar mostrando que existe quadrilátero que respeita isso e existem outros quadriláteros que não respeitam porque os mesmos argumentos que a gente fez lá para o quadrilátero inscritível eu posso fazer para o quadrilátero circunscritivo agora ao invés de usar a mediatriz eu vou usar a bissetriz. Essa bissetriz vai me garantir a unicidade do incentro que vai me garantir que esse círculo é o único no triângulo e eu posso trazer para cá exatamente do mesmo jeito que eu fiz para a mediatriz. Bom, eu não vou provar o teoreno de Pitot todo de uma vez porque a demonstração pode ser um pouco complicada e aí ela também vai ficar grande demais vamos aos poucos aqui para você entender direitinho e poder usar já em exercício mesmo essa primeira parte já vai permitir a gente fazer bastante coisa. Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar se eu estou com um quadrilátero desse jeito ou seja, um quadrilátero ABCD e que existe uma circunferência que tangencia os quatro lados desse quadrilátero então a soma dos lados opostos ou seja, AD mais BC vão ser iguais AD mais BC igual a AB mais CD certo? Como que eu vou fazer para provar isso? Eu vou usar exatamente os pontos de tangência então eu vou considerar aqui esses pontos vou chamar aqui sei lá de M M O e P e aí agora eu vou considerando aos poucos por causa do teorema que a gente já viu que a gente acabou de ver eu já tenho aqui BM é igual a BP BM igual a BP tá? e aí para a gente para a gente já ir verificando com mais facilidade eu vou pintar aqui de verde pintar aqui de verde esses dois tamanhos que estão verdes são iguais BM igual a BP por causa do mesmo teorema CM é igual a CN então vamos lá CM igual a CN e aí vamos lá pintar aqui de amarelo não está aqui de amarelo certo? por causa do mesmo teorema DN é igual a DO DN igual a DO ó vou pintar aqui de roxo e aqui de roxo e por último AO é igual a AP e aí e aí portanto eu posso pintar aqui de vermelho e aqui de vermelho certo? isso tudo porque esse círculo é tangente a todos os lados do quadrilátero tá? e aí agora acabou o que eu quero mostrar é que a soma dos lados opostos é a mesma tá? e aí olha só vamos considerar os pares de lados opostos vou pegar o AB e o CD AB e o CD a soma do lado AB com o lado CD vai ser a soma desses segmentos pintados aqui nessa soma vai ter um vermelho um verde um roxo e um amarelo tá? agora se eu olhar para a soma dos outros do outro par de lados de lados opostos tá? nessa soma eu também vou ter um vermelho um verde um roxo e um amarelo tá? e aí até visualmente mesmo fica bem óbvio que AB mais CD é igual a AD mais BC certo? e é exatamente isso que a gente queria provar aí e vai ser isso que a gente vai usar por enquanto aí para resolver alguns exercícios na próxima aula a gente prova que se AB mais CD vai ser igual for igual a BC mais AD então o quadrilátero vai ser circunscritível tá bom? até a próxima e aí e aí